Te quero ver com o brilho dos olhos Te quero ver ressignificar Te quero a fé que move montanhas Te ver superar Te ver superar, é Te ver superar, é Tu amor, é o amor Te quero ver com o brilho dos olhos Te ver superar, é Viva alma Te ver superar